E aí, aqui quem fala é o Dinossauro e hoje é dia de análise dinossáurica e a dinossáurica análise de hoje é de Uberstrike. Uberstrike é um jogo online gratuito de FPS ou tiro em primeira pessoa, desenvolvido pela empresa Kimune, que no seu próprio site diz que seu maior objetivo é divertir as pessoas com jogos de FPS e coisa e tal. Como eu disse, é um jogo online gratuito, então você faz sua conta para poder jogar. O jogo pode ser jogado através do site oficial ou no Facebook, também podendo baixar o aplicativo na App Store. O jogo é simples, mas possui cerca de 10 milhões de jogadores do mundo inteiro, sendo a maioria deles através do Facebook. O motor gráfico do jogo é o Épico Unity, que para quem não sabe é também utilizado no horrepilante Slender The 8 Pages. E para poder jogar jogos com ele, deve instalar o software com o criativo nome Unity. Que pesa pouco e vale a pena nem que seja só para você testar o Uberstrike ou outro jogo Unity que você queira. Só lembrando, que quem não tem instalado, é só ir lá na criação de conta do Uberstrike que ele já vai te dar um link direto para baixar e instalar. Caso contrário, você não poderá jogar. Vamos falar da Gameplay. Logo no início, você é redirecionado para um tutorial que ensina os controles do jogo. Que são os clássicos de qualquer jogo em primeira pessoa. Você pula no espaço, se movimenta no SA e WD, agacha no Shift, o mouse é a visão, o botão esquerdo atira e o direito ativa o modo precisão. O jogo funciona no sistema online de salas, os famosos servers, que são criados pelos próprios jogadores. Você pode criar um server a qualquer momento e pode customizar ele antes de abrir. Trocando mapa, modo de jogo, número de jogadores, nome e pode habilitar senha para poder entrar. Modos de jogo Team Deathmatch São dois times, no caso azul e vermelho. O time que matar mais do outro time vence, depois do tempo acabar ou estourar o máximo de kills. Team Elimination Está na cara. São dois times, cada time vai eliminando os jogadores do time rival até só sobrar um time. E o Deathmatch 100 times, cada um por si. Quando acabar o tempo, aquele que estiver matado mais vezes ganha. Armas Ubershark conta com um arsenal de 89 armas. E que tipo de armas são essas? São metralhadoras, escopetas, lança-granadas, snipers, armas brancas, etc. Tem até arma de plasma, tipo um Mega Man. Cada classe de arma tem sua jogabilidade. Mas o que é escroto é que você não precisa recarregar nenhuma arma. A metralha, por exemplo. Imagina que louco uma metralha que carrega até 300 balas em um pente só. Para pegar munição, basta passar por cima das caixas de munição espalhadas dos mapas. Lembrando que ele só vai pegar quando tiver a arma que carrega determinada munição. E somente quando não estiver cheio. Outra arma jogável no jogo, são as armas brancas. Tipo espadas, cajados e tacos de beisebol. Que é de graça e já vem quando você cria uma conta. Assim como headshots e nutshots. Matar uma pessoa com esse tipo de arma é um smackdown. XP. Ubstrike conta com uma contagem de level, que é ganho com XPs. Tipo Ragnarok, Perfect World, Cube World, enfim, RPGs, né? Eu não vou nem explicar o que é XP. Que não é possível que você não saiba, pelo amor de Deus, cultura. Uma maneira fácil de ganhar XP é dando Red Shots. Que eu também não vou explicar o que é. Só tacando o Google ao tradutor e você descobre. Ou Nut Shots, clássica flechada no joelho. Ou Smackdown, que eu já expliquei o que é. Você também pode dar Combo Kills. Que são na ordem Double Kill, Triple Kill, Quad Kill, Mega Kill e por fim Uber Kill. Dar um desses é a coisa mais emocionante de todas, digo, por experiência própria. E dar XP pra caralho. Só cuidado pra não morrer que perde XP até mesmo se você se matar. E engraçado, que se você se matar aparece na tela. Congratulation, you're killed yourself. Que pra quem não manja o disparaná do inglês, significa parabéns, você matou a si mesmo. Customizando. Você pode customizar seu personagem, dando a ele uma cara nova. E em alguns casos, até te dar uma proteção. Mas sinceramente, é caro demais. Faça isso a pena se tiver muita grana. No jogo, você pode comprar armas, roupas ou skins. Você conta com o famoso cash, que é a moeda universal dos jogos online. Se alguém ficou boiando, escreve nos comentários que eu explico melhor pra você, valeu? Claro, que como todo jogo de cash, esse não era diferente. E te dará a opção de gastar seu dinheirinho suadinho pra comprar dinheirinho de joguinho. Estúpido na minha opinião. Mas eu admito que compraria se não andasse dinheiro. Só uma observação. Tudo nesse jogo é absurdamente caro. E é uma luta você comprar uma arma sem comprar cash. Obviamente, a intenção deles é fazer você comprar, né? Mapas. Mas, a Bestrark tem 15 mapas. E assim como as armas e as skins, eles adicionam novos mapas de vez em quando. Links na descrição. Bom, eu vou adiantando aí pra vocês esses links. Só que não é pra ver agora não. Espero o vídeo acabar, fechado. Então os links de hoje vão ser. Site oficial. Aproveitem e visitem o fórum lá mesmo e façam suas contas. App no Facebook, caso seja a preferência de vocês. Page oficial no Facebook. Vocês curtiram. Twitter. Nem precisa dizer pra quê. AppStory. Pra quem tem iCoisas. E o site oficial da Kimiune. Pra vocês conhecerem eles. Tudo certinho, né? E lembrando que todos os jogos deles são gratuitos. Mas eu pesquisei lá e eles disseram isso. Mas eu acho que eles não tem outros jogos. A não ser o Uberstrike. Se você encontrar, avisa pro Dino aqui. Beleza? Então é hora da review do Dino. Vamos lá. Gráficos. 7. Possui bastantes detalhes pra um jogo online. Mas claro, na limitações do Unity. Normalmente agora seria a trilha sonora. Mas meu, nem existe no jogo. Então vai ser substituído por bugs e lags. Oito. O jogo buga pouco. Mas depende mais da conexão. E eu não culpo por isso. Diversão. Oito. O mais importante é divertir. E nisso o Uberstrike não vem pra brincadeira. Normalmente seria desafio. Mas como o jogo não possui campanha, dificuldade, nenhum desafio. Ele será substituído por variedade. Seis. O jogo possui uma variedade de modos de jogos, armas, etc. É regular. Mas isso é atualizado constantemente. E a nota final é 7,3. O jogo é bem promissor para um simples joguinho de Facebook. E eu espero que um dia torne-se mais que isso. Então é isso. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Não esqueça o gostei e o favorito. E se é novo, inscreva-se para receber mais vídeos. Deixe seu comentário dizendo a próxima review e análise que você quer ver aqui no Dinostauro Play. Diga o que achou. Ou se gostaria de acrescentar alguma coisa. Mas por favor, com educação, né não? Então valeu, falou, beijão. Fica com tudo então. Fica com tudo então.